A Câmara Municipal homenageou 26 médicos nesta quarta-feira com a entrega de moções de aplausos e reconhecimento. A iniciativa foi do vereador professor Célio Luparelli. Familiares e amigos estiveram na solenidade de entrega de moção para destaques da Medicina 2023. Foram homenageados profissionais que se destacaram pelo Serviço Prestado à Saúde Pública. O evento contou com a participação de autoridades, pesquisadores e profissionais da área. Foram médicos que trabalham em prol do bem-estar da população do Rio, agraciados com moções de aplauso e reconhecimento. A iniciativa, que teve como objetivo reafirmar o compromisso da sociedade e das instituições em promover um Rio de Janeiro mais humano e consciente, foi do vereador Célio Luparelli. Nós temos o hábito, vários vereadores têm o hábito de homenagear com medalha Pedro Ernesto, um médico, às vezes dois médicos durante o ano. Nós estudamos no nosso gabinete essa relevância que esse profissional tem e achamos por bem convidar um grupo de médicos, principalmente no mês do médico, que é dia 18 de outubro, o seu dia, para que nós tivéssemos a oportunidade de chamar a atenção da sociedade que a Câmara de Vereadores está realmente preocupada em enaltecer esses profissionais, repito, que cuidam da saúde, cuidam da vida, para que a gente possa ter uma vida saudável e longa. Receber essa homenagem é como aquecer o coração e fazer com que a nossa função de médico, como ser humano, ajudando ao próximo, sem olhar ao redor, é a maior alegria que eu posso ter na minha profissão, sem sombra de dúvidas. É sempre uma alegria muito grande saber que você consegue contribuir para a saúde física e mental dos pacientes, né? Então, quando os pacientes trazem você para esse nome, lembrando de você como essa pessoa tão importante na vida deles, a gente tem certeza que a medicina está sendo cumprida com todo o sucesso do mundo.